E aí galera, bom dia, tudo certo? Pessoal, atenção hoje, lembra que a gente combinou ontem? Vou passar aí o gabarito para vocês, daquela questão 1 e 5 que eu pedi para vocês fazerem, tá? Vou passar o gabarito para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho para fazer uma revisão para a atividade de semana que vem, combinado? Então quem está aí, pega o material de vocês, lá na página 6, vocês podem abrir na página 6. E aí vocês abrindo na página 6, eu vou falando para vocês o gabarito da questão 1. Que era aquela questão para você só calcular as equações, resolver as equações de segundo grau, tá? Então pega aí. Eu risquei exatamente o segundo grau. Pega aí que eu vou falar. Só para tirar onde tem a dúvida que a gente vai escrever. Tranquilo? Todo mundo está lá? Então olha só galera, na questão 1, lá na página 6, a letra A, a letra A, vocês deveriam achar nessa questão o seguinte. Uma raiz, x igual a 0, e a outra 5 sobre 2. Então a questão 1, vou dar lá de cá, ó. Questão 1, letra A, vocês têm que contar o x igual a 0 e o x igual a 5 menos. Quem não conseguiu um termo em tudo nisso daí, pode me perguntar. A letra B, a solução dela, pessoal, é o conjunto vazio. Porque quando você fosse resolver ela, vocês iriam ver que daria a raiz de um número negativo, que era menos 7 terços. Então, isso daqui, mais ou menos a raiz de menos 7 terços, isso daqui não pertence aos reais. Então, a solução da letra B é um conjunto vazio, porque eu não tenho como resolver uma raiz quadrada de um número negativo. Então, a letra B não dava para fazer. A letra C, para quem fez, o X vai dar 1 e o outro vai dar 3 sobre 2. Professor, mas eu achei 6 sobre 4. É a mesma coisa, tá? 6 sobre 4, simplificando, 3 sobre 2. Uma coisa, a letra D, se vocês observarem a letra D, também a solução vai ser um conjunto vazio, não tem solução. Por que que não tem solução? Porque o delta... É negativo? É negativo. Ah. O delta é menor que zero e o delta é menor que zero, você também não tem solução real. Beleza? Então, não tem solução a letra D, porque quando você calculou o delta, dava um número negativo. Quando o delta é negativo, pessoal, não tem solução. Não tem zero da função, não tem X1 nem X2. E, por último, a letra E, deu duas raízes, a solução é só 8. As duas deram 8, né? Duas raízes reais iguais. A gente vai ver mais para frente tudinho o que pode influenciar para esse resultado. Então, na questão 1, as respostas foram essas daí. A letra B e a letra D deram soluções vazias. Por que que a B deu solução vazia? Porque deu raiz de um número negativo. E a B deu solução vazia porque o delta deu negativo. Então, não tinha como fazer. Tá? E a questão 5... Oi? Alguém está falando a pergunta. Por que que na letra... É a flagra. Por que que na letra A deu 5 sobre 2, o X2? 5 sobre 2? É. Porque você botou em evidência, na letra A, o X. A letra A é assim, ó. 2X ao quadrado mais 5X igual a zero. A gente fez ontem, por exemplo. Botando em evidência o X, ó. Botei em evidência o X. Porque não tem C. Aí fica 2X mais 5 igual a zero. O que que fica 2X mais 5? X vezes 2X dá 2X ao quadrado. X vezes 5, 5X. Aí nós falamos, ó. Então, sempre... Sempre uma das raízes, quando eu não tenho C, um do X é sempre zero. Então, o X igual a zero. E depois eu pego o que restou, ó. 2X mais 5 igual a zero. Logo, é... É menos 5, na verdade, aqui, né? Menos. 2X menos 5 igual a zero. 2X passa pro outro lado 5, que tá subtraindo, passa somando. E o X vai ser 5 sobre 2. Então, as raízes é zero e 5 sobre 2. Certo? Certo. Agora eu entendi. Entendeu? Ah, pessoal, não quero fazer assim. Quero fazer por delta. Pode fazer que vai dar a mesma coisa também. A gente só resolveu ela quando não tem valor de C. Sempre que não tiver valor de C, vocês vão lembrar. Que o X vai ser zero e o 1 vai ser 5 menos. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal, de quem tentou fazer essas daí? Uma pergunta. A questão 5, pra quem tentou fazer, qualquer coisa dava até pra pesquisar também, que ela é uma questão do vestibular. A resposta correta dela é a letra B. Tá, pessoal? Resposta correta da questão 5, letra B. Quem tiver qualquer dúvida nisso daí, pode tirar foto e me mandar, que aí eu explico o individual pra você. Tá? E a gente vai resolver bastante equações agora pra frente. O assunto é só isso daqui de agora pra frente. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos lá. Tentar fazer uma revisão aqui com vocês sobre função afim, pra vocês fazerem a atividade. Dica. Quem tem muita dúvida, vocês podem ir lá no canal da escola, no canal do YouTube da escola, procurar pelas nossas aulas, certo? Nossas aulas de função afim. E ver as explicações novamente. Porque aí você já tem um, como se tivesse já a aula gravada, só você assistir a aula e estudar o que a gente já fez. Resolução dos exercícios, a explicação do conteúdo. Então, tem tudo lá bonitinho. Mas hoje a gente vai fazer mais uma aula com uma revisão, relembrando algumas coisas que vocês precisam saber pra vocês fazerem a atividade semana que vem. Tá super tranquilo. Quem acompanhou todas as aulas, fez os exercícios que eu fui pedindo, acompanhou as correções, vocês vão ver que tá bem de boa pra fazer. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de função afim, o que vocês tem que lembrar? Toda função afim, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Vocês tem que lembrar que ela tem esse formato. F de x é igual a ax mais b. Quem é o a? Vocês lembram? Quem é o a, pessoal? Uma função afim? Quem lembra? Coeficiente angular. E, né? O a é o coeficiente angular. E mais ainda adiante. Quem lembra? Como que faz pra gente encontrar o valor do coeficiente angular? Variação de y sobre variação de x. Isso. Então, o coeficiente angular é igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Pessoal, mas quem vai ser esse y2, y1, x2 menos x1? São os pontos que o exercício ou a questão vai te dar. Certo? Quem lembra quem é esse cara aqui? Quem é o b? Coeficiente linear. O b é o coeficiente linear. Linear. E se eu tiver um gráfico, o valor de b é onde esse gráfico faz o que mesmo, pessoal? Corta o eixo y. Isso aí é onde o gráfico... Olha o resuminho pra vocês. O gráfico toca o eixo y. Certo? Então, por exemplo... Por exemplo... Se eu tiver algo assim... Vou fazer um gráfico aqui pra vocês. Eu tenho um gráfico de uma função. Eu falo que ela é assim, ó. Vou marcar aqui um ponto. Esse ponto, ele é... Opa! Marquei um ponto aqui, que é 2... 4... Lembrando... Eixo y eixo x. Se eu tiver esse gráfico aí, por exemplo... De uma questão... E eu falo assim... Pessoal, pra esse gráfico aí... Qual que é a função... Qual que é a função... Que expressa essa reta? 2x... Qual é a função do gráfico dessa reta? 2x... Aí, vamos lá. 2x? Oi? 2x? Isso. 2x. Mas aí, pra quem não captou... Olha só... Eu sei que toda função... Quando eu tenho aqui, ó... Toda função... É representada... Y igual a x mais b. Só que nesse gráfico aqui... Graças a Deus... Eu já estou identificando que... Que... O gráfico toca o eixo y... Como, ó... No zero... No zero... Daqui não é o zero... O gráfico toca o eixo y no zero... Logo, o valor de b... É igual a... Zero... Então, a minha função... Ela já fica assim, ó... Y igual a ax mais zero... Eu sei que é mais zero lá... Certo? E aí, eu vou descobrir o coeficiente angular... E aí, eu vou fazer com vocês, ó... Para relembrar... Eu sei que aqui está bem tranquilo para identificar... Mas eu vou fazer para vocês, ó... Como que eu identificava o coeficiente A mesmo? Eu pegava dois pontos... Lembra? No gráfico... Pegava dois pontos... Ó... A gente fazia a tabelinha, assim, ó... Qual que é o primeiro ponto, ó... O primeiro ponto é zero para x e zero para y... O segundo ponto, ó... Esse... Dois para x... Quatro para y... Então, eu tenho, ó... Zero, zero... Dois, quatro... Os pontos x e y... E aí, o valor de A, como a gente viu agora em um pouco... É a diferença entre os y... Então, seria, ó... Quatro menos zero... E a diferença entre x... Dois menos zero... Logo, o valor de A... Quatro sobre dois... O A mais dois... Então, observe... Automaticamente, eu já sei qual é essa função... Essa função aqui... É uma função... Y igual a dois... X... Pronto... Descubri... Então, sempre vocês já podem lembrar... Questões que tenham gráficos, pessoal... Questões que tenham gráficos... Que vai pedir função para vocês... Você tem que lembrar desse detalhe... Sempre onde o gráfico toca o eixo x... Sempre onde o gráfico toca o eixo x... Desculpa... O eixo y... É o valor de B... Sempre... Tá? Onde o gráfico toca o eixo y... É o valor de P... Onde o gráfico toca o eixo x... É o que a gente chama de zero da função... Tá? Zero da função... A gente já conversou sobre isso... O zero da função... Onde o gráfico toca o eixo x... Nesse caso aqui... O zero da função... Também é zero... Beleza? E outra coisa... Essa reta é crescente ou decrescente? Essa daqui... Crescente ou decrescente? É uma reta crescente... 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 Obrigatoriamente... Você tem que contar ele com... Positivo... Como maior que zero... Então só daí... Você já viu um monte de coisa que dá para vocês fazer... Um monte de questões sobre gráficos... Certo? Você interpretando o gráfico... Ah, professor... Mas aí eu peguei uma questão que estava assim... Vamos continuar falando de gráfico aqui... Quem quiser interrompe aí para perguntar... Tá, pessoal? Eu peguei uma questão que estava assim... Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui... Vamos tentar fazer assim... Só que aí no gráfico, professor... Ele só me deu esse ponto e esse ponto... Ele fez assim... Deixa eu inventar aqui... Dois, quatro... Eu só conheço esses dois pontos, professor... No gráfico... Como que eu faço para encontrar... Então a função que representa essa reta? Como que eu faço? Aí prestem atenção... Porque agora eu não sei quanto que vale o B... Porque o B estaria aqui, né? Só que eu não sei quanto que vale ele... Como que eu faço para encontrar então... A função que expressa esse gráfico? Aí de novo... A gente vai fazer a tabelinha... X, Y... E com a tabelinha a gente vai definir... O primeiro ponto... É dois... E dezesseis... Então o ponto X é dois... E Y foi dezesseis... Certo? Depois... Quando o X foi quatro... O Y foi oito... Então fiz a tabelinha... Beleza? Mesma coisa... Eu descobri o valor de A... A diferença entre o Y... Então... Oito menos dezesseis... Sempre o segundo ponto... Menos o primeiro... Então... Oito menos dezesseis... E quatro menos dois... Então vai dar... Menos dois sobre dois... Obviamente o A tem que dar negativo... Tem que dar menos quatro... Por que o A tem que dar menos quatro? Porque tem uma reta que é... Decrescente... A reta decresce... Então esse valor de A tem que ser negativo... Então eu já tenho parcialmente... Qual é a minha expressão? Qual que é a minha expressão? Y é igual... Menos quatro... Que eu descobri... O A vale menos quatro... Menos quatro X... Mais B... Certo? Descobri... E agora, professor... Relembra aí... Como que a gente fez as questões lá das prós... Dos exercícios... Para a gente descobrir o valor de B... Alguém lembra? Como que a gente faz? Você escolhe dois pontos e substitui... Isso aí... Vou escolher aqui, ó... Vou escolher o primeiro, ó... Dois... E dezesseis... Então, ó... Dezesseis... No caso de Y... Menos quatro vezes dois... Certo? Eu escolhi, ó... Esse cara aqui, ó... Quanto Y é dezesseis... X é dois, ó... Y é dezesseis... 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 Igual a menos oito... Mais B... Vou pegar esse menos oito... Vou passar para o outro lado... Logo, B vai ficar dezesseis... Mais oito... Que é... Vinte e quatro... Pronto... Logo, a minha função... Que expressa esse gráfico... Y... É igual... Menos quatro X... Mais... Vinte e quatro... Y... Igual a menos quatro X... Mais vinte e quatro... Deixa eu chegar um pouquinho para cá... Então, é assim que eu descubro... Um outro exemplo para vocês... De outra situação... Alguma pergunta, pessoal? Está relembrando aí... Como é que faz para encontrar... Os gráficos? Podemos revisar mais? Alguma pergunta? Ei... Vocês estão aí? Ou tem gente que só ligou a câmera e saiu correndo? Só ligou aí a aula e saiu correndo? Não... Eu estou aqui, pessoal... Tranquilo? Estão relembrando? Estamos... Vamos relembrar outra coisa aqui agora... Então, aqui é quando eu tratei de gráfico... Crescente, decrescente... Conhecendo, não conhecendo pontos... Deixa eu ver quantas questões de gráfico... Tem aqui na atividade de vocês... Ó... Uma... Duas... Tem umas... Seis questões... Só de interpretar gráfico... Certo? Deixa eu mostrar agora... Um macete para vocês... Um macete não... Eu já ensinei isso para vocês... A função afim... A função afim... Lembra que eu falei de uma palavrinha chave... Quando aparece nas questões para vocês? Vocês lembram da palavrinha chave? Alguém lembra? Toda vez tem um gráfico de uma função afim... Geralmente na questão... Ele vai falar que o crescimento é... Ele vai falar que o crescimento é... Ou que a queda é... Está vendo? Isso... Linear... Por que eu estou falando isso? Olha só um exemplo... Muito prático para vocês... Vamos supor que aqui eu tenho um gráfico... Ó... Vou fazer um gráfico aqui... Assim... É... Que é 2... Que é 2,1... Que é 2,7... Só para vocês entenderem... 1,6... É... 2,7 de novo... 3,1... É... Não... Vamos colocar... Que aumentou 11... Vou colocar aqui... 2,6... 3,6... E assim vai... Só para vocês entenderem... Tá, pessoal? 2000... 2001... 2002... 2003... 2004... Presta atenção... Vamos supor que tem uma questão... Fala para vocês... Isso aqui é um gráfico... Da população... De uma determinada cidade... É... Ao longo do... A partir do ano 2000... Então tem aqui... Em 2000... Ela tinha... Vamos supor que é... 2 mil habitantes... 2001... Foi para 2,7... 1,6... 2,6... 3,6... É como se fosse assim... Prestem atenção... Essa era a população... Aí eu falo assim para vocês... A questão fala assim... É... A partir de 2002... A partir de 2002... O crescimento é linear... Toda vez que ele falar isso, pessoal... Que a partir de tal ponto... O crescimento é linear... Que a partir de tal ponto... A queda é linear... O que que ele quer dizer? Que a partir daquele ponto... Sempre vai aumentar... Ou... Diminuir... Na mesma proporção... Então... Por exemplo... Se tem uma questão dessa... Ele pergunta assim... Galera... Qual vai ser a população dessa cidade... É... Em 2012... Qual vai ser a população dessa cidade... Em 2012... Sabendo que teve um crescimento linear... Aí é simples... Quando ele fala isso, galera... A partir de 2002... Daqui para cá aumentou 1... Daqui para cá aumentou 1... Como o crescimento é linear... Tem que aparecer a palavra linear... Você só pode fazer isso... Se aparecer essa palavra... Crescimento linear... A população... Ela vai aumentar de 1 em 1... Até chegar em 2012... Certo? Então... De 2004... Até 2012... Eu tenho 8 anos... Certo? Então... A população vai aumentar... De 1 em 1... 8 vezes... Então... Como assim... Já... Bom... 2004... É 3,6... 2005... Vai ser quanto? 4,6... Porque está aumentando linearmente... Depois... 2006... 5,6... 6,6... 7... Até chegar... O ano de 2012... Então... Toda questão... Que falar para vocês... Sobre um crescimento... Ou um decaimento linear... A partir de tal ponto... O que vocês já podem botar na cabeça de vocês? Que... O aumento... Ou decréscimo... De cada intervalo... Sempre vai ser o mesmo... Por isso que ele é linear... Por isso que o crescimento é linear... Por quê? O aumento... Ou decréscimo... Sempre vai ser o mesmo... Então... Quando vocês pegarem questões com gráficos... Que perguntem... Ah... Qual vai ser a produção da safra... Daqui a tantos anos... Sabendo que o crescimento é linear... É simples... É só... Você fazer... Aumentar... A mesma quantidade... Aumenta o mesmo intervalo... Tranquilo isso, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Tem umas três questões... Na atividade... Que falam sobre isso... Onde a gente vai ter... Tem uns gráficos... E você tem que analisar... O crescimento linear... Desse gráfico... Então... A partir de um ponto... Que ele falou que o crescimento é linear... Você vai lembrar... Que sempre ele vai crescer... No mesmo intervalo... A cada ano... A cada década... A cada momento... Perguntas? Alguma pergunta... Sobre essa parte da revisão? De boa? Beleza... Vamos lá... Outra coisa que eu quero revisar com vocês... Pessoal... Existem algumas questões... Onde não vai ter os gráficos... Mas vão ter os problemas... Então... Por exemplo... Lembra que naquele primeiro dia... A gente discutiu... O problema do táxi? Onde vocês tinham que falar... Qual a expressão... Que descrevia... O preço pago pelo táxi? Então... Esse tipo de questão também é muito comum... Por exemplo... É... Deixa eu ver... João... Trabalha numa loja de impressão... E ele cobra 30 reais... Mais 5 centavos por folha... Ele cobra 30 reais... Para imprimir um trabalho... Mais 5 centavos por folha... Qual a expressão que eu posso escrever... Que represente essa situação... Por exemplo... Ó... João... Trabalha... É 30 reais... 30 reais... Mais... 0,05 por folha... Então... O valor que o João vai receber... É... 5 centavos... Pela... Vou chamar de F... Vez a quantidade de folhas que ele vai imprimir... Mais 30 reais... Isso pessoal... É uma função afim... Onde eu expressei uma situação... A partir de uma função afim... Entendeu? Então também tem que ficar ligado com a interpretação... Que as coisas que vão ter de interpretar... Para você descrever... Qual que é a função afim... Que está representando a situação... Bom... Outro tipo de questão... É igual a gente fez em sala... Não sei se vocês vão lembrar... Eu resolvi com vocês... Pedi até para vocês anotarem no caderno... É... Não sei se vocês se lembram... Que a gente falou daqueles turistas na cidade... Que ele falava assim... São questões que tudo se resume a mesma coisa... Porém são interpretações diferentes... É... No tal parque... Às 8 horas da manhã... Tinham 70 turistas... E 9 horas... Tinham 700 e... É... Colocar aqui... 8 horas da manhã... Tinham 70 turistas no parque... Às 11 horas... Tinham 120 turistas no parque... Aí ele pergunta assim... Quantos turistas vai ter no parque... Às 17 horas... Sabendo que o crescimento é linear... Ah, professor... Mas não tem nada de função linear aí... Tem sim... Tem sim... É como se as horas fossem os valores de X... E a quantidade de turistas fossem os Y... Então, para você descobrir... Quantas pessoas vão ter as 17 horas... Você precisa descobrir a função... Como que descobre a função... Você já tem o par de XY... Primeiro você vai descobrir o valor de A... 120 menos 70... Sobre 11 menos 8... Você descobriu o valor de A... Você continua igual... A gente fez o gráfico agora há pouco... Você vai descobrir o valor de B... Quando você tiver o valor de A e de B... Você tem a função... Ah, professor... Eu achei... Vou inventar aqui... A função deu assim... 2X mais 28... Descobri a função com os dados que ele me deu... Descoberto a função, pessoal... É só pegar o valor que ele quer saber... E o lá de substituir... Então, esse tipo de questão... A gente fez juntos na sala... Vocês fizeram alguns exercícios... Eu acho que até alguém já me mandou foto... De exercício com dúvida disso... Eu ajudei a resolver... Que é interessante vocês saberem também... Quer ver onde tem exercício desse tipo? Não tem aquele dia que a gente fez aquelas questões... Do ENEM vestibulares? Aquelas questões do ENEM vestibulares... Que tinham questões desse tipo... Tá? Além disso... As questões que nós resolvemos... No exemplo... Sempre dentro do... No capítulo 6... Tem exemplo... Exemplo 1... Exemplo 2... Exemplo 3... Isso no capítulo 6, tá? O exemplo 3... Que a gente fez... No capítulo 6... É um bom exemplo para vocês estudarem sobre isso daí... É uma nota para dar uma olhada nele... Quem não relembrar... Tem vídeo-aula dele... A gente respondeu juntos isso daí... Tranquilo? Então, mais uma coisa para vocês... E a última coisa que eu quero relembrar... Então, ó... As questões... São questões nesse sentido... Gráficos... Interpretações... É... Lembrar sempre da palavrinha... Crescimento linear... Sempre vai crescer na mesma proporção... Então, se tiver um gráfico assim... Lembra... Você não precisa fazer conta... Conta no sentido assim... Coisa muito complicada... Se em 2004... Estão em 3,6... Em 2005... Vai ser 4,6... Em 2006... Porque o crescimento é linear... Almoca sempre da mesma quantidade... E a última coisa... Que eu quero lembrar vocês... Que até me pediram ontem... É quando eu tenho gráfico... Com duas sentenças... Quando eu tenho gráfico... Com duas sentenças... Deixa eu colocar aqui... Para relembrar vocês... Como é que funciona... Tiago... Quando eu tenho gráfico... Com duas sentenças... Duas sentenças... Pessoal... É como se fossem duas funções... Para definir... Duas ou mais... Para definir o gráfico... Então, por exemplo... Eu falo assim... Eu tenho uma função f de x... Que ela é assim... Ela é... X... Mais 2... Se o x for... Menor que... 1... Então, se o x for menor que 1... X mais 2... E ela é... 5... Se o x... For... Maior... Igual a 1... Olha só... É uma função definida por duas sentenças... Então, como é que a gente faz, professor? Pessoal... Para fazer isso daqui... É como se você fosse representar... Desenhar o gráfico das duas funções... Então, prestem atenção... Eu tenho aqui um gráfico... Eixo y... Eixo x... Vou marcar alguns pontos... Ó... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 1... 5... 6... 5... 6... Coloquei os pontos... Veja bem... Ele está falando que se o x for menor que 1... Se o x for menor que 1... Eu tenho que fazer... X mais 2... Então, prestem atenção... Valores menores que 1... O 0... Então, se o x... For igual a 0... O que eu tenho que fazer? Ó... 0... Mais 2... Igual a 2... Porque, ó... Menor que 1... Tem que fazer x mais 2... Se o x vale 0... Eu fiz, ó... 0 mais 2... Então, nesse ponto... Quando o x... É 0... A função deu 2... Então, vou marcar aqui, ó... 1... 2... Marquei... Se o x... For... Menos 1... Ó... Menos 1... É menor que 1... Então, eu vou substituir nessa... Menos 1... Mais 2... É igual a... 1... Então, vou marcar aqui, ó... Quando é menos 1... É 1... Se eu já marquei dois pontos... Eu já tenho uma reta... Então, isso daqui já é aqui, ó... Vou marcar aqui... Já marquei... Então, antes do menos 1... Foi essa a situação... Agora, ele falou assim, ó... Se o x... Se o x... For maior ou igual a 1... É sempre 5... Vamos matar o 5... 3... 2... 4... 5... 1... Quando é 1... Ó... Maior... Igual... Então, 1... Está no jogo... Quando ele é maior ou igual a 1... O valor de y... É 5... Então, vou lá em cima, ó... Vou marcar... Ó... Quando é 1... Vale 5... E se for 2... Maior ou igual a 1... É 5... Então, se for 2... Também é 5... Se for 3... Esse vale... Então, eu tenho aqui... Outra reta... Então, isso daqui... Pessoal... É um gráfico com duas sentenças... Ó... Até o 2... Ele é aqui... E aqui pra frente... É nesse formato... Um gráfico com duas sentenças... É como se você fizesse dois gráficos... Dentro de um só... Como que eu faço dois gráficos? Primeiro, eu peguei valores menores que 1... Depois, eu peguei valores maiores ou igual a representar... Então, isso é gráfico de duas sentenças... Em saber olhar o gráfico e identificar isso daí... Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal, a mais? Alguma pergunta? Não? Então, olha só... Quem quiser pode me perguntar depois no privado também... Sobre tudo o que a gente conversou... Pode mandar lá... Talvez alguma dúvida... Alguma outra questão... A pessoa me relembra como faz isso... Aí a gente relembra juntos... Tá bom? É... Assistam as videoaulas que estão lá no canal da escola... Que vai ajudar bastante vocês... A videoaula que tem lá no canal da escola... Porque é revisão de tudo, né? Vocês vão assistir de novo... Tudo que a gente fez... Exercício, resolução... Então, vale a pena... E aí é só tranquilidade para fazer a atividade... Beleza? Galera, fiquem com Deus... Tranquilidade... E até a nossa próxima aula... Semana que vem a gente vai para a função do segundo grau... Beleza? Beijão, galera... Fiquem com Deus... Tá? Abrá... Abrazo... Tchau...